Olá pescador, tudo bem? Hoje eu vou testar o drag da carretilha Saga 4000 da Marine. Ela é uma carretilha que ela não fabrica mais, ok? Então muitas pessoas têm, como eu tenho também ela, eu pesco muito com ela. E eu queria saber o drag dessa carretilha. O fabricante ali menciona que é 4,5 kg, só que eu quero conferir esse drag para ver se é 4,5 kg também. Tá? Então vamos fazer um teste. Vamos lá, vamos dar início. E vamos iniciar aqui. Cheguei a 1 kg, 2 kg. Por enquanto nada. Cheguei a 3 kg. Nada também. Vou chegar aqui a 4 kg. Cheguei a 4 kg. Está tranquilo. O fabricante falou que é 4,5 kg. Então vamos dar mais uma pressão para ver se ela vai ceder. Comecei aqui. Ela já está cedendo mesmo. Está cedendo. Chegou ali a quase 5 kg. Mas você vê que ela está cedendo. Chegou a 5 kg na pressão. Quando eu parar a pressão, vamos ver, deixa eu dar uma pressão, parou a pressão. Ela até passou de 4,5 kg aqui para mim. Chegou ali a 5 kg. Então assim, o fabricante menciona que é 4,5 kg. Eu travei ao máximo, chegou a 5 kg. Então está de acordo com o que o fabricante menciona. Uma média de meio kg ali, uma diferença de meio kg. Depende de carretilha para carretilha. Essa minha carretilha aqui, eu consigo chegar a um drag de 5 kg. Gostou? Então acessa aí www.tempestica.com.br Valeu? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.